O Tricolor, a Tricolor, do goleiro matador, bate a falta, faz o gol, faz a festa da torcida e sempre unida, grita campeão. Começa a disputa em terceiro lugar da categoria Sub-12 entre Real Madrid e Chelsea. Primeiro tempo para vocês. Primeiras jogadas da equipe do Real Madrid lá no campo de ataque. Moraes fez o toque para quem chega e tentou bater para o gol. Felipe e a bola ficou na defesa do jogo mais uma vez. Aqui pelo lado esquerdo, trabalha a bola do Chiroma. Suárez, toque de lado. Renan. Lançamento feito para o campo de ataque, fez o toque de cabeça. Henrique conseguiu fazer o corte. Mais uma dividida feita, vai sobrando para o Real Madrid. Vai tentando o Chelsea afastar. Sai na linha de fundo, o Enzo fez a cobertura. Suárez ainda dividindo. Enzo, sai jogando. Está aí o Luka. Tentou passar, marcação não conseguiu. Recupera de novo a equipe do Real. Invadiu a área, tocou no meio, pode bater para o gol. Afasta a defesa da equipe do Chelsea. Ainda Soares, bateu direto para o gol. A sobra, pode bater para o gol. Divide mais uma vez. Ganha o escanteio. Ganha o escanteio. Tem escanteio a favor da equipe do Real agora para o lado esquerdo. Bola na área, afasta a defesa. Em dois tempos. Saiu pela linha de fundo. Tem mais um. Cruzamento feito. Passou. A marcação toda. E aí vai correndo para a linha lateral. Só a lateral marcada para o Chelsea. Henrique. Divide a bola, recupera a equipe do Real. Lá no campo de ataque ainda. Força a jogada. Tocou no meio, bateu para o gol. Pega o goleiro em dois tempos. Jogando bem. Abriu o jogo de novo. Vou para a linha de fundo. Cruzamento feito. Afasta a defesa do Chelsea. Tenta sair jogando. Não conseguiu. De novo o jogo lá pelo lado direito. O Soares. Limpou a jogada. Bateu para o gol. Desvia. E tola dentro. Gol do Real Madrid. Suárez. Abre o placar na disputa de terceiro lugar. Agora, por enquanto, 1 a 0 para o Real. Tocando bola de novo a equipe do Chelsea. Pelo lado direito. Vem mais uma do Real. Bateu de longe. A bola foi direta para fora. Só tiro de meta para o Chelsea. Segue 1 a 0 para a equipe do Real Madrid. E a categoria sub-12. Oferecimento de JCR. Colossamento feito. Dividida. Mais uma. A Cação lá pelo lado direito. Tenta sair jogando a equipe do Real. E não consegue. Mais um lateral para a equipe do Chelsea. Abre o jogo lá pelo lado direito. Cruzamento feito. Sobe bem o goleirão. Para pegar a primeira. Tramar o jogo ali pelo lado esquerdo, Henrique. Antes a bola ficou na defesa. Divide a bola. Levou para a linha de fundo. Campo de ataque ainda. Segurou. Tocou no meio. Pode bater para o gol. Tocou para quem chega. Bateu para o gol. 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 Do Real. Vitor. 11 nas costas. Amplia para a equipe do Real Madrid. Agora Real 2. Chelsea 0. Tocou. 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 Tem mais Real. Mandou a bola mais ao lado. Para o lado esquerdo. Lançamento feito. Bola dividida. Chegou a marcação. Dividi ela. Sai em linha lateral. Mais o lateral para a equipe do Real. Lançamento feito. Tira bem de cabeça a defesa da equipe do Chelsea. Lançamento saindo em linha lateral. Para a equipe do Real. Renan. Saiu tocando de lado com o Felipe. Conseguiu cortar bem o Felipe. Tentou o cruzamento. A bola sobra no Renan de novo. Outro na área. Toque de cabeça. A bola foi para fora. Só tiro de meta de novo. Tiro de meta para a equipe do Chelsea. Dando bola lá para o ataque. Viu pelo alto. Acabou sobrando de novo o Enzo. Leva para o meio. Corte feito. E aí a falta. Falta marcada para a equipe do Real. E aí o Felipe estava no chão. Falta marcada. E aí o Felipe estava no chão. E aí o Felipe estava no chão. E aí o roof recommended. E aí o Felipe estava no chão. Pega o goleiro. Deu o rebote. Tenta armar o contra-ataque. Aí o Luca vai pressionar o goleiro. Vai saindo de forma complicada. Conseguiu sair tocando bem. No jogo lá no lado esquerdo. É, marcação. A bola só sai em linha lateral. Dividida feita. Mais uma vez. Recuperar a defesa da equipe do Real. Está jogando bem. Fazer um dois bem. Kemini. Abriu o jogo lá pelo lado esquerdo. Segurou. Pode arriscar o chute. Foi travada. Ainda Kemini. Bateu direto e a bola subiu. É tiro de meta. Para o Chelsea. Tiro de meta cobrado. Forte demais. Só saindo lateral. Em favor da equipe do Chelsea. Lançamento feito. Toca de pé em pé. Por enquanto. Soares. Abriu com o Felipe. Outra de novo. Mais uma. Felipe conseguiu cortar bem. Duas vezes. A sobra. Pode bater para o gol. Chegou bem a defesa. Toca de cabeça. Consegue afastar. Manda mais uma. Arriscou de longe o Soares. A defesa. A bola sobrou ainda. Dividida. Saiu pela linha de fundo. É outro escanteio. Cruzamento feito. A bola sobrou dentro da área. Duas vezes. Felipe pode bater para o gol. Faz. Está bem a defesa do Chelsea agora. Felipe na bola. Da direita. Cruzamento feito. Passou por todo mundo. E aí na sobra. Bateu para fora. Apenas tiro de meta. Lançamento feito. Toca de cabeça. Consegue afastar a Kamele. Aí a Kamele. Conseguiu limpar bem. Caiu dois. Passou bem ainda. Vai puxando o ataque. Bota a velocidade. Encara a marcação. E aí a marcação. Tira a bola para a linha de fundo. É escanteio. Cruzamento feito. Afastou a defesa. Tira. De qualquer maneira a equipe do Chelsea. Já tenta armar o contra-ataque. Luca. Está sozinho. Vai encarar o goleiro. Pode bater para o gol. Chegou bem o goleirão. E o Luca. Perdeu essa. A Madri já tenta responder. Tenta fazer o passe. Estima. Toca de lado. Recebe mais uma, Felipe. Cruzamento direto. Toca de cabeça. A bola foi para fora. Recuperou mais uma vez a equipe do Real. Chega a marcação. Tentou o chute. A bola saiu mascada. E só sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Chelsea. Fazer a cobrança por enquanto. 2 a 0. Real Madrid. Lançamento feito. Consegue fazer o corte. Ainda vem o Real Madrid. Jogando. Está saindo jogando. Lançando a bola mais para o ataque. Dividida feita. Em cada marcação. Limpou 2 ali. E aí na sequência. Apareceu a defesa mais uma vez fazendo o corte. Abre o jogo de novo com o Luca. Tentou puxar para o meio. Não conseguiu. Aí vem o Enzo. Dividida de bola. Sobrando lá pelo lado esquerdo. Vai deixar sair não. Resolva segurar a jogada ainda. Tocou no meio. O Felipe de novo. Puxou para o pé esquerdo. Encarou e levou para a linha. E aí a marcação consegue afastar bem. Mais uma do Chelsea. Mandando bola para a linha lateral. Cruzamento feito outra vez. Levou para a linha de fundo. Mais uma lateral. Nossa bola de novo. O Enzo chega. E aí manda a bola para a linha de fundo. É só tiro de meta. Tentear o Chelsea lança a bola lá para o campo de ataque. Toque de cabeça. Chegou a marcação. O Felipe segurou bem. Levou a jogada para o Vitor. Dando bola para a linha de fundo. Aliás, para a linha lateral. Mais uma para a equipe do Real Madrid. Tentar para o ataque. 2x0 por enquanto para cima do Chelsea. Tem escanteio. Cruzamento feito. A bola passou para todo mundo. Ainda domina o da equipe do Real. Pode cruzar o Felipe. Resolveu tocar curtinho. Mandou mais uma para o Felipe. Dominou dentro da área. Chega a marcação do Chelsea para afastar. A sobra. Bateu o Felipe. Sobrou o Vitor. Dominou. Tocou para quem chega. Bateu. Gol. Gol. Do Real. Terceira. Veio o Marcos. E agora 3x0. Real Madrid para cima do Chelsea. Nesse primeiro tempo. Jogo lá pelo lado esquerdo. A equipe do Chelsea. Mais uma vez. A bola só sai lateral. Outro lateral para o Real. De cabeça. Nossa bola para o ataque. Tentou o Vitor dominar ela. E a bola sai pela linha de fundo. O Napita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Por enquanto. 3 para o Real Madrid. Chelsea 0. Final da ação. A disputa da terceiro lugar do Sub-12. Começa o segundo tempo. Por enquanto. Real Madrid 3. Chelsea 0. E agora mais uma chegada. Toca de cabeça. A bola sai pela linha de fundo. Tem escanteio. Pelo lado esquerdo. O cruzamento feito. Toca de cabeça. A bola subiu. A marcação. Outro cruzamento. A bola passou direto. Vai saindo para a linha de fundo. Aliás, pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Chelsea. Toca a bola Vitor. Abriu no meio. Bateu para o gol. Pegou o goleiro. A sobra. Chega a defesa da equipe do Chelsea. E consegue afastar para a linha de fundo. Abriu o jogo lá pelo lado esquerdo. Agora tem escanteio. Pode mandar a bola na área. Isso que faz. Tentou um voleio ali. Não conseguiu. Chegou a marcação do Chelsea mais uma vez. E a bola só saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Não conseguiu. Açamento feito. Tentou a queima ele ali. Dominei essa bola. Puxou para o pé direito. Aí chegou a marcação do Chelsea. Para afastar. Já tenta armar o ataque. Para a Luca. Antes aparece o Felipe ali no corte. Levou para a linha de fundo. Segurou. Marcação. Ginga para um lado. Para o outro. Afasta bem a defesa. do Chelsea outra vez. Linha de fundo. Tem escanteio a favor da equipe do Real. Por enquanto 3 a 0. Lançamento feito. Toca de cabeça. E aí a sobra. Bateu direto a bola. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Polêmicas. Polêmicas aqui no Instagram. Torceira do Manchester City. Saiu tocando curtinho. Levou para a linha de fundo. Pode bater para o gol. A bola na trave. Antes pega o goleiro. E aí cede outro escanteio para o Real. Deu sorte, cara. Cruzamento feito. A bola passou por todo mundo. Segura. Ginga. Levou para a linha de fundo. Outro cruzamento. Tentou passar uma bicicleta. Ainda pressiona o Real. Consegue atirar o Chelsea. Parcialmente. Levando para o lado. Rouba a bola o Luca. Passou bem. Encara a marcação. Ainda o Luca. Puxou para o meio. Pode encarar. Tentou fazer o passe. Para o João. Voltou o João. Dividiu o Luca de novo. Pelo meio. Vai tocando a bola a equipe do Real. Buscando o quarto gol. Bateu direto. Pegou o goleiro e mandou para fora. Escanteio. Tem escanteio a favor da equipe do Real agora. Cruzamento feito. Afastou. Bem a defesa mandando a bola para a lateral. A lateral é a equipe do Real. Tocou curto. João. Levou para a linha de fundo. Pode pintar o cruzamento. Pode tocar na bola para quem chega. Bateu direto. A bola só passou na frente do gol. Saiu pela linha lateral. Tiro de meta cobrado pela equipe do Chelsea. Bateu no rosto ali do jogador do Real. Tentando dar sequência ali. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiago. Tu quer ir fazer fogo? Não. Vem fazer fogo. Aqui é o Dudu. Não. Não tem fogo. Não tem fogo. Mas ele joga lá. Tudo tem fogo. Não. A gente nunca ficou com ele. É. Quente. Revolve a bola a equipe do Real Madrid Bola para a defesa do Chelsea Tenta sair jogando Começa a pressionar a equipe do Real de novo Dividida feita Sobrou bem Lançamento para a linha de fundo Pode pintar o quarto do gol, bateu para o gol Está lá dentro Gol Gol Do Real Victor Faz mais um na partida Amplia Para quatro gols A diferença é a equipe do Real 4x0 para cima do Chelsea A final da categoria sub-12 No oferecimento do JCR Toca a bola de novo a equipe do Chelsea Tenta abrir pelo lado Chega a marcação Chega para a linha Luka Antes a Camille apareceu para fazer o corte Tem escanteio Pena de frente Cruzamento feito Afasta A defesa Sobra Bateu para o gol Peter Hick A bola só saiu pela linha de fundo É tiro de meta Dividida feita Mais uma vez Abre o jogo Felipe Marcelo Pelo lado esquerdo Encarou bem Dividi a bola Quando apita o árbitro Fim de jogo Fim de jogo Terceiro lugar então Para a equipe do Real Madrid Na categoria sub-12 Para cima do Chelsea E aí Fim de jogo Parabéns à equipe do Real Madrid E ao Chelsea Pela partida O goleiro matador Bate a falta Faz o gol Faz a festa da torcida E sempre unida Grita campeão Altyazı M.C.